Coloca a tela aí do Jean-Lucas. Jean-Lucas pode mesmo ser reforço do Santos, Lázaro? Ou é conversinha pra boi dormir? Não, pode. Tô achando que é conversinha pra boi dormir. Pode ser sim, pode ser sim. Só que tem que acertar direitinho com o time da França. Com o jogador... Sempre tem que acertar direitinho, né? É, o... O Monaco aceita. Aceita emprestar o Jean-Lucas. A questão são aqueles detalhes de contrato, né? Opção de compra. Obrigação de compra. Opção ou obrigação de compra. E aí o valor dessa opção ou obrigação de compra. Aquelas chamadas minutos, aqueles detalhes de contrato pro Jean-Lucas que dessa vez ele aceitou, né? E é engraçado, porque ele não queria ir pro Santos no começo do ano. Ele e a família tinham decidido que gostariam de ficar na Europa e dar a volta por cima e voltar a ser titular. Mas quando o Palmeiras bateu na porta, né? Bateu na porta não que eu expliquei a situação, né? Quando houve a situação referente ao Palmeiras, o Jean-Lucas se animou a jogar no Palmeiras. Ele negou o Santos, mas aceitaria o Palmeiras. Só que aí ele não conseguiu dar tal volta por cima. Ele continua sendo preferido no Monaco. Agora ele gostaria de ir pro Santos. Mudaria o Santos de patamar? É um tipo de reforço que mudaria o Santos de patamar. É um tipo de reforço que reforça. Será que não é um sonho de uma noite de verão, de um cara potencializado pelo Sampaoli? Eu ia dizer isso. Eu ia dizer exatamente isso. Porque se a gente falar assim... Por exemplo, se o Jean-Mota tivesse saído em 2019... Depois do Paulistão. Se o Jean-Mota tivesse jogado... Ele foi o craque do Paulistão. Então, jogou só ali em 2019, saiu no Paulistão e foi embora. Ia estar todo mundo com saudade, né? Exato. Não corre esse risco, Lázaro? Não, corre sempre corre. Mas o Jean-Lucas é um jogador que para nível futebol brasileiro, é um jogador que joga. Gi, você que é polêmica. Não, mas eu falei que eu gostaria de... Não, mas fala de novo. Eu acho que quando ele estava aqui no Santos, ele era muito rápido e muito versátil no meio do campo. Mas você que falou que ele podia ser uma opção ao Dodi, né? Você não colocou ele como titular. Não, não coloquei ele como titular. Mas ele pode jogar junto, não. Nesse início. Porque a gente não sabe como ele vai atuar junto com o Odair, que a gente sabe que não está... De repente, não pode jogar o Dodi. E ele? Eu já não... Com o Lucas Lima? Eu já não colocaria os dois. E mais um meia tirando esse 4-3-3. Marcos, Leonardo e Ângelo na frente. Então, eu já não conversaria com o Jean-Lucas por essa preocupação de a gente não saber como que ele vai atuar junto com o Odair. E aí Obrigado.